Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, eu já percebi aqui no início do canal, já que você está assistindo o vídeo e você não é inscrito aqui no canal, hein? Olha só, vamos arrumar, vamos ajustar isso aí. Vou te fazer um convite agora muito especial pra você. Quero te convidar a clicar no botãozinho logo mais abaixo aqui, vermelho inscrito, inscreva-se, clica aí, se inscreve e ative as notificações, tá? Você é meu convidado, seja inscrito, venha fazer parte dessa comunidade aqui, tá? Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas dicas, truques do Instagram que talvez você sabia ou talvez não sabia e acaba conhecendo hoje aqui, tá? Aqui no canal a gente fala muito sobre marketing digital e redes sociais, tá? Então se esses assuntos fazem sentido e você tem interesse em aprender cada vez mais, te inscreve aí no canal, tá bom? Então beleza, vamos lá então, vou pegar meu celular aqui, já vou ser inscrito no canal, claro. Vou começar a gravar a tela pra mim e começar a explicar pra vocês aí um passo a passo, um pouquinho sobre os truques que o Instagram tem. Vamos lá! Muito bem então pessoal, com o celular aí ao lado já, vou começar agora então já a gravar aqui e mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui o nosso Instagram, né? Então, e vamos lá, vamos começar pela primeira função aqui, que é o que? Foto com música, tá? Como você faz fotos com música, então pra isso. A gente vai fazer uma fotinha aqui, vou mostrar aqui pra vocês, então a gente vai fazer uma foto. Vamos pegar uma foto aqui, por exemplo. Pra publicar aqui, vamos pegar aqui uma... Uma foto qualquer. Aí ó, foto mais música, é isso aí ó. Então a gente vai fazer o que? A gente iria clicar aqui pra publicar, ia clicar no maisinho novamente. E você agora já pode ver que também aqui tem adicionar lembrete. Então olha aí, agora você pode adicionar evento às suas publicações, os usuários poderão ativar lembretes para o seu evento. Então olha aí, é uma nova função, acabei mexendo aqui e já vi que tem uma nova função aqui, isso aqui fica pra um próximo vídeo, tá? Vamos dar ok então. E olha só pessoal. Então pessoal, vai ficar bem assim, aqui, nessa parte aqui vai aparecer a opção aqui adicionar música e aí você vai poder escolher a música que você quer. Pra mim aqui não está mais aparecendo, tá? Acabei atualizando ele agora e mudou, veio algumas funções novas, inclusive essa aqui adicionar lembrete, que antes não tinha, adicionar localização também não tinha. Tem algumas coisas que mudaram aqui, tá? Mudou aqui no Instagram algumas coisinhas, o Instagram vive passando por modificações e atualizações. Antes tinha um adicionar música aqui, agora esse marcar produtos também não estava aqui, adicionar rótulo e parcerias paga também não estava aqui, é algo novo que mudou tudo aqui. E então mudou e saiu, pra mim pelo menos saiu essa opção. de adicionar música na imagem, tá? Mas provavelmente pra você, faça o teste aí pra ver se no teu está aparecendo. Até comenta na descrição se no teu ainda tem a sua opção de adicionar música, né? Eu vou, depois, antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês como se faz pra atualizar o Instagram, tá? Então fica comigo que tá no final do vídeo, vou mostrar como atualizar o Instagram. Até mesmo eu também quero ver se tem uma nova atualização pra mim atualizar e voltar aqui pra ver se voltou a função de adicionar música, tá? Então beleza, pessoal? Vamos lá para o próximo então, a próxima dica. Bom pessoal, a próxima dica é o seguinte, é mixar música no Reels. É exatamente isso aí. Então como que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima, vai clicar aqui e vai vir em vídeos do Reels, tá? Ó. Então como que a gente vai fazer aqui agora? Vai clicar aqui, pessoal, aqui na imagem. Você clica na imagem. Aqui do lado da telinha, aqui onde tá escrito tela verde, tem uma opção aqui com várias fotinhas pra você poder marcar outras opções e outras fotos. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui pra poder ativar a opção de marcação. Eu vou escolher essa aqui. Vamos escolher algumas outras aqui. Essa aqui. Essa aqui. É, vamos escolher algumas fotos aqui. Vamos lá, vamos escolher algumas fotos aí. Essas aqui, por exemplo. E eu vou clicar agora aqui em avançar. Pode ver que ele vai começar a sincronizar o vídeo, tá? Eu vou baixar o volume, pessoal, quando começar, pra não ter aí problema com os direitos autorais das músicas, tá? Então eu só vou cortar o som, mas ele vai sincronizar as fotos que eu selecionei com as músicas. Com a música aqui, no caso, ele já vai dar uma sugestão. Ele já começou a rolar uma música aqui e já vai estar passando aqui os videozinhos. Ele vai ficar trocando, então ele vai alterando as imagens com uma música. E você pode também, claro, trocar aqui. Escolher aqui, por exemplo, clica aqui do lado, você escolhe outra música. E aí o que ele faz? Ele faz o processo novamente com as imagens que você selecionou ali ou com vídeos, tá? E ele joga uma música de fundo mixando as imagens com os vídeos, tá? Mas não ter a pavor se você colocar ali uma imagem ou um vídeo pra mixar e ele colocar uma música que não tem nada a ver com as imagens que você selecionou e colocou ali, tá? Então, novamente, ele fez aqui o procedimento e vai ficar rolando aqui o vídeo ou a imagem que você selecionar, tá? Então, pessoal, olha só. Tem a opção também de pesquisar aqui, ó. Tem a opção pesquisar que você pode escolher a música que você deseja também. Vamos lá pro próximo dica, então, pessoal. Muito bem, então, pessoal. Próxima dica aqui, já gravando aqui a tela. É, tá gravando. Conferir, né? Próxima dica, então, pessoal, é pra você conseguir colocar link personalizado, tá? Pra personalizar esse link. Então, olha só como que você vai fazer. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. É, vamos colocar um stories. Vou fazer uma foto aqui. Alguma coisa aqui mesmo, ó. Fiz uma foto aqui. A gente vem aqui em cima dos adesivos, tá? A gente vem aqui em cima dos adesivos. E a gente vem aqui em link. E aqui você vai, por exemplo, colocar o link. E embaixo aqui, você pode ver que embaixo ali, pessoal, tem o personalizar o texto da figurinha. Então, por exemplo, aqui. Vamos ver se eu acho um link aqui que tem. Peguei, então, agora aqui um link. Vou colocar um link aqui. Só pra exemplo pra vocês. E aqui, por exemplo, eu coloquei um e-book ali. Então, vamos dizer que eu quisesse divulgar aqui para a pessoa baixar. Aqui, ó. E eu escrevi aqui, ó. Clique aqui. Para baixar o e-book. E é, dar um concluir. E pode ver como fica aqui, então, agora aqui, ó. Clique aqui para baixar o e-book. Então, ficaria dessa forma aqui. E se você clica em cima, ele muda de cor também. Você pode deixar da forma que você achar melhor e desejar. Então, essa aqui fica uma dica aqui. Como colocar link personalizado, tá? Vamos lá, então, pessoal. Próxima dica aqui. A próxima dica é o seguinte, pessoal. É sobre o quê? É sobre live personalizada, tá? Sobre a live personalizada. Como que você vai fazer? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em cima do maisinho novamente. Aí você vem aqui, ó. Em transmitir ao vivo. Aqui em público. Você vai ter lá a última opçãozinha embaixo. Aqui em público. Você clica em público. E abre essa janela. Para você escolher público ou prática. Você vai colocar em prática. Vai definir. E olha só. Prática. Agora, pessoal, você pode convidar um colega. Pode convidar um amigo. Você pode chamar alguém aqui para estar fazendo uma live entre vocês duas. Entre vocês. Entre só você e uma pessoa, um companheiro, um amigo, qualquer pessoa. Para praticar. E aí, assim que você desejar, por exemplo, ir para um ao vivo, você vai. Muito bem, então, pessoal. Olha só. E continuando aqui. Estou aqui no Instagram. Mas eu agora vou sair do Instagram. porque eu quero mostrar para você, então, como prometido, como atualizar o seu Instagram. Como procurar, saber se tem alguma atualização para que você sempre esteja muito bem atualizado. E não perca nenhuma das novidades. E uma das melhores funções que o Instagram lhe proporciona. Até porque ele está passando por muitas novidades e muitas mudanças aí, tá? Vêm mudanças no feed. Tem muita mudança acontecendo aí. A gente vai falar isso em uns próximos vídeos. Por isso que eu digo, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, olha só. Saindo daqui, a gente vai sair do Instagram. Porque a gente vai clicar aqui, ó. Por exemplo, eu estou usando o Android. Você no seu iPhone vai procurar ali onde que baixa os aplicativos. Eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui. E lá em cima, pessoal, na fotinha sua, você vai clicar em cima. Você vai procurar pela opção Gerenciar App e Dispositivos, tá? Aqui é para você procurar se tem atualizações. Para mim já mostrou aqui. Atualizações disponíveis 5 pendentes. Então, eu vou clicar aqui, ó. Por meu azar, ainda não tem um Instagram aqui para atualizar. Clico em Atualizar Todos, então. E ele vai começar a atualizar agora um por um. Se tivesse um Instagram aqui, com certeza ele ia atualizar, tá? Aqui no momento está atualizando o Twitter, o Google, o PayPal, o WhatsApp. Então, o Instagram não está aqui. Mas eu faço isso todos os dias. Eu entro aqui, busco atualizações e vejo se tem no caso, né? E se tem atualizações, eu já coloco para atualizar e manter meus apps e o meu também celular com as últimas atualizações das redes sociais e os aplicativos também, tá? Isso serve para os aplicativos também, tá? Então, essa aqui é uma dica extra para finalizar todos os truques aqui, as dicas do Instagram. Eu finalizo, então, o vídeo. E claro, pessoal. Claro, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, talvez falei um pouco rápido. Ou ficou com uma dúvida sobre alguma das funções que foi mostrado. Comenta na descrição do vídeo. Deixa aí. Terei maior satisfação em fazer um novo vídeo para que vocês entendam bem certinho, tá? Pessoal, lá no meu site tem muita coisa bacana também. Quero convidar vocês a fazer uma visita no meu site. O link vai estar ali embaixo na descrição também. Vai estar passando aqui o nome do site para que você visualize e já vai ali no seu navegador para acessar. Lá na descrição do vídeo também tem outros vídeos muito interessantes que vão te ajudar aí no seu dia a dia, tá? Então, não perca. Eu volto logo mais, então, com mais outras novidades e vídeos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.